Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Sérgio Pérez largou em quinto nesse grande prêmio da Espanha e terminou em segunda atrás do seu companheiro de equipe Max Verstappen. E durante a prova teve jogo de equipe na Red Bull em favor do Max, com o Tcheko deixando ele passar em determinado momento da prova. Só que quando foi ao contrário, as ordens não vieram, o que deixou ele chateado no rádio após a prova. Eu fico feliz com a equipe, mas precisamos falar mais tarde. Sim. Bom dia, Tcheko. Obrigado por essa corrida hoje. Foi um bom dia, muito bom, então obrigado por ter a equipe na equipe também. Sim. Não se preocupe, vamos falar mais tarde. Tornou que o 3-stop foi a melhor opção, então acho que vamos sair de trás no final. Sim. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho para todos. Bom trabalho para todos.